Olá meus amores, aqui é Vanusa Santos do canal Receitas Práticas da Vanusa e hoje eu venho trazendo um bolo de cenoura que ele já sai recheado gente, ele é delicioso, muito fácil de fazer e eu tenho certeza que vai agradar a todos se gostar, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir meus amores, mais um vídeo para vocês e hoje eu venho trazendo um bolo de cenoura que ele já sai recheado, ele é bem simples e é maravilhoso aqui eu tenho 3 xícaras e meia de farinha de trigo a minha já é com fermento, caso a de vocês sejam sem fermento é só colocar uma colher de sopa de fermento para bolo 2 cenouras médias que picada equivale 2 xícaras de 240 ml de cenoura pode ser ralada ou picada 1 xícara e meia de açúcar pode ser refinado ou cristal eu vou usar 180 ml de óleo 4 ovos médios se tiver pequeno uns 5 ovos, já fica ótimo e isso aqui é opcional, mas eu gosto de colocar eu acho que dá sim um sabor especial eu estou usando aqui 4 colheres de sopa de coco fresco ralado mesmo minha farinha de trigo sendo com fermento eu gosto de colocar uma colherzinha de chá de fermento é opcional pronto, apresentei aqui já os ingredientes do nosso bolo agora vamos para o recheio para o nosso brigadeiro que vamos usar o nosso bolo de cenoura aqui eu vou usar um pouco mais de meia lata de leite condensado vou usar 2 colheres de sopa bem cheia de cacau em pó ele é caseiro 100% mas pode estar usando aí o chocolate da preferência para que ele fique bem saboroso eu já tenho ele aí no canal e eu vou deixar na descrição do vídeo o link uma colher de sopa pode ser manteiga ou margarina e vou usar meia caixinha de creme de leite aqui eu vou colocar nessa panela ele é alumínio, mas tem um fundo grosso essa é leite para fazer o nosso brigadeiro vou colocar aqui o cacau em pó aqui foi 2 colheres de cheia mais ou menos 25 gramas nosso leite condensado vou usar quase uma caixinha mesmo deixar só um tantinho assim misturar aqui para dissolver o nosso cacau a margarina eu estou fazendo uma quantidade menor que é só mesmo para o recheio do nosso bolo e agora eu vou acrescentar meia caixinha de creme de leite agora misturou tudo bem misturado e vamos para o fogo pronto levei aqui o fogo e quando tiver o ponto que eu quero eu mostro para vocês ele fica com aspecto assim meio grossinho assim parecendo que tem pedacinhos bem pequenos do cacau em pó porque ele é caseiro ele não fica 100% finil igual o de indústria não pronto olha só como está o nosso brigadeiro é assim mesmo olha como que ele cai forma blocos aqui em cima esse ponto até porque a gente vai usar as colheradas ele está maravilhoso eu vou desligar pronto agora vamos iniciar o nosso bolo o recheio já está pronto esfriando agora aqui eu vou colocar os ovos um a um para não correr o risco de ter algum estragado vou acrescentar o açúcar a cenoura o óleo eu vou medir aqui uma medida de 120 ml da medida de ovo que equivale a 180 ml vou bater um pouco aqui mais ou menos um minuto para bater o ovo e depois a gente vai acrescentar os outros ingredientes pronta aqui nossa mistura bem batida aqui quem estiver usando um liquidificador mais fraco pode estar colocando a farinha de trigo na bacia mexendo eu vou colocar direto aqui aos poucos vou colocar o coco também já vai ir fazendo bagunça aqui meus amores bater um pouquinho colocar o restante da farinha de trigo já tem mais um pouco misturada aqui para ajudar o nosso liquidificador aqui eu vou acrescentar meia xícara de leite em temperatura ambiente o nosso coco eu já bati um pouco aqui a farinha de trigo agora uma colherzinha de fermento e agora só meus amores que massa linda olha só aqui eu tenho uma forma untada e enfarinhada minha forma é um pouco grande ela é 26 centímetros e meio por 11 de altura vou colocar aqui agora eu venho já com o nosso recheio olha só que lindo aqui se desejar é só colocar um pouquinho de creme de leite para ele amolecer mais está um cheiro maravilhoso gente como eu disse aí ele é cacau 100% pronto o nosso recheio aqui ao lado gente enquanto isso o nosso forno está pré-aquecido ali pré-aquecendo é 180 graus e meus amores se vocês estiverem gostando do vídeo deixe o like compartilhem me sigam nas redes sociais tiktok facebook instagram e deixe de onde vocês estão assistindo para que eu possa mandar aquele super abraço e saber até onde estão chegando os meus vídeos pronto aqui colocar o nosso recheio aqui é só vir meus amores e colocar as colheradas vocês podem estar colocando a massa toda depois do recheio ou fazendo como eu estou fazendo aqui dá tudo dá tudo certo agora eu vou colocar a massa e depois eu venho com o restante do recheio olha só meus amores que lindo rechei o meio por cima ficou muito bem recheado vou levar ao forno já pré-aquecido mais ou menos 45 minutos ou a gente vai olhando até ele estiver dourado e enfiar o palito e sair levemente limpo porque isso depende muito de cada forno meus amores vou laçado e eu aguardei mais ou menos uns 20 minutos para ficar frio está só morninho ele está soltinho agora vamos desenformar e olha só que lindo super fofinho com certeza ele está delicioso meu abraço especial de hoje vai para Azuley de Vaz de Recife Pernambuco e Ana Maria de Carmo da Cachoeira Minas Gerais meu muito obrigado minhas queridas que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma gratidão sempre finalizado o nosso bolo de cenoura que já sai recheado gente ele ficou muito lindo eu vou partir um pedaço aqui para vocês verem que maravilha agora é só passar aquele cafezinho com suco sair como desejarem olha só que delícia bem recheado e bem fofinho pronto vamos experimentar essa delícia olha só meus amores super fofinho que delícia que delícia com suco com suco de cajá meus amores a receita é maravilhosa e o melhor o nosso bolo já sai recheado segue aí a receita passo a passo que vai ficar maravilhosa o chocolate ficou no ponto o açúcar agregou muito bem na verdade ficou no ponto que eu gosto o doce bem equilibrado e muito saboroso então é isso aí meus amores tudo que eu faço é com muito amor e carinho eu espero muito que vocês tenham gostado que façam essa delícia meu muito obrigada a todos e até o próximo vídeo tchau